A polícia investiga um grupo suspeito de aplicar o golpe Boa Noite, Cinderela, na região metropolitana do Recife. Entre as vítimas estão dois policiais. Pelo menos nove pessoas caíram no golpe até agora, entre elas um policial civil e outro militar. A polícia passou a investigar os casos depois de um encontro marcado entre um homem de 55 anos e uma golpista em um aplicativo de relacionamentos em dezembro do ano passado. Eles foram para um motel. Lá, o homem tomou um copo de cerveja e ficou inconsciente por seis horas. Ele teve mais de oito mil reais roubados. Outra vítima, um PM, foi dopado ao tomar um sorvete e acabou se envolvendo num acidente de trânsito. Quatro suspeitos, três homens e uma mulher, foram identificados. Eles devem ter a prisão preventiva decretada nos próximos dias e podem responder pelo crime de roubo com uso de violência imprópria. As investigações dão conta de que a gangue teria feito compras de smartphones e transferências de valores das vítimas com uso de uma maquineta de cartão de crédito. Nas fotos, no aplicativo, a golpista que confessou o crime se passava por outra mulher para atrair as vítimas. Ela começava a conversar por esses homens, seja por meio dos aplicativos ou de outras formas, quando ela passava a mandar fotos, seminuas, fotos ousadas. E havia assim, a partir daí havia a terceira fase, que era já o encontro pessoal. A polícia também investiga a origem dos sedativos utilizados pelos criminosos. A polícia também investiga a origem dos criminosos.